Bom, gente, antes de mais nada, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer essa oficina hoje para tratar da catalogação de itens, tanto de material como itens de serviço, no catálogo do governo federal, lá no portal do Compras.gov, e nós vamos apresentar, então, esse sistema do jeito que ele está, vamos conversar um pouquinho sobre o fluxo atual do processo de compras envolvendo essa parte de cadastramento de itens. Teve uma mudança grande aí desde que acabou o site da BEC, e a ideia é essa, nós vamos conversar sobre isso. Tá legal? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Só lembrando, né, Alexandre, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. A gente está gravando, tá? E eu queria lembrar o seguinte, como o Alexandre mencionou, teve mudança aí na rotina, na forma de fazer essa solicitação e catalogação, então nós vamos providenciar a substituição do material que vai ficar lá no portal, tá bem? Então, aquele material anteriormente, que ainda está mantido, mas que será velho, né, a gente vai retirar, a gente vai editar, vai deixar apenas a parte que ainda é pertinente, e depois de editado esse vídeo, a gente sobe e compartilha com vocês, tá bom? Obrigada, viu, Alexandre? Boa explanação aí. Obrigado. Bom, gente, se vocês já fizeram o curso do Cia Físico, aquele curso do Contabiliza, que nós tínhamos até pouco tempo atrás, ou se em algum momento da sua vida você precisou de cadastrar algum item lá no Cia Físico, algum item no catálogo da BEC, que provavelmente você já conversou comigo, provavelmente a gente já teve algum contato. Meu nome é Alexandre, eu trabalho hoje lá com a equipe do CGPS, que é o Centro de Gestão de Produtos e Serviços, e essa equipe é a equipe que está responsável pelo catálogo de materiais, pelo catálogo de serviços lá do Cia Físico, e agora com essa mudança que nós tivemos no fluxo aí da catalogação lá no governo federal, a gente também vai atuar em cima da análise desses pedidos de cadastramento. Então, em algum momento, é possível que a gente já tenha conversado, é possível que vocês já tenham feito alguma solicitação aí para mim ou para alguém da equipe aqui do CGPS. Tá legal? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar com vocês... É que eu não sei... Tá. Bom, então a primeira coisa que eu queria falar com vocês aqui é sobre como que era o processo de compras antes dessas mudanças todas que nós tivemos recentemente. recentemente, tá? Para quem trabalha já há algum tempo aí no Estado, para quem trabalha há mais de 15 dias nessa área de compras e chegou a utilizar ainda a plataforma da BEC, vai se lembrar que o nosso sistema todo, o sistema Cia Fensia Físico, ele concentra as informações desde lá do início, na parte da reserva orçamentária, quando você ainda está planejando a compra, você nem sabe se vai comprar ainda. E essas informações são tratadas nesse sistema, a gente faz a reserva orçamentária, a gente abre o processo de licitação, a gente identifica o recurso, identifica o produto que a gente vai negociar, seja material, seja o serviço que a gente vai contratar. Na época, a gente fazia a negociação da oferta de compra, finalizada essa negociação, vinha aquela parte mais do patrimônio, de receber o material, de dar a entrada no almoxarifado, se for o caso, de fazer a patrimoniação desse material, depois fazer nota de empenho, fazer a ordem de pagamento, liquidação, toda essa parte financeira. Então, nós tínhamos um sistema que ele pegava todo o processo de compra, desde o início, desde lá da parte inicial, da parte orçamentária, e todo o processo caminhava dentro desse sistema até o final ali, até a parte do pagamento. Na verdade, nem até essa parte do pagamento. Aquelas informações, elas são mantidas no sistema e servem para alimentar, inclusive, os processos de auditoria junto ao tribunal de contas. Quem trabalha com isso, sabe disso melhor que eu. Então, o que acontece? Nós tínhamos uma primeira etapa, uma etapa orçamentária. Eu deveria ter mudado o cursor do mouse aqui para vocês verem. Mas, enfim, nesse quadradinho azul aqui, nós temos uma primeira etapa orçamentária, depois nós temos a parte da abertura do processo, da criação da oferta de compra. Tudo isso acontecendo lá no Ciafem, no Ciafise. No momento que a unidade compradora fazia a publicação do edital e fazia a publicação da oferta de compra, essa oferta de compra era negociada lá no site da BEC. Então, a gente chamava tudo de BEC, mas, na verdade, a BEC, ela era só a parte da negociação da oferta de compra. Encerrada a negociação, toda a parte posterior também era tratada lá no Ciafem, lá no Ciafise. E aí, o que acontece? Teve essas mudanças, a gente não usa mais a BEC, a gente vai usar, então, o sistema do Comprasgov, lá do governo federal. E qual foi a grande mudança que aconteceu nessa transição? Opa! Se vocês repararem, o slide é quase igual. Por que o slide é quase igual? Porque toda a parte orçamentária, financeira, patrimonial, ela continua sendo feita no Ciafense a Físico. Isso daí não mudou nada. A única mudança que nós tivemos... Assim, não mudou nada, a gente está falando em termos gerais, tá? Pode ser que lá na execução de uma transação ou outra tenha tido alguma modificação, mas em termos gerais, o fluxo do processo hoje, ele continua basicamente o mesmo. A única mudança é que a parte da negociação, que antes nós fazíamos uma oferta de compra no site da BEC, agora a gente abre uma negociação lá no ComprasGOV, tá? Então, percebam que toda essa parte anterior à negociação e posterior à negociação continua sendo realizada nos ambientes, nos sistemas do Ciafense e do Ciafense, tá? Até aí, a gente não teve nenhuma mudança substancial no sistema. E por que é importante a gente ter essa noção? Por que é importante a gente saber essas mudanças todas que aconteceram? Porque hoje, até então, até enquanto era a oferta de compra negociada na BEC, nós utilizávamos um único código de item. Então, você ia negociar um produto qualquer lá, você ia comprar um material de consumo, ia comprar um equipamento, enfim, qualquer coisa. Você precisava que esse item estivesse cadastrado corretamente lá no Ciafísico, disponível no site da BEC e ele tinha um código que você incluía esse código tanto na oferta de compra como lá na documentação do seu processo. E aí, toda a transação ela ocorria em cima desse código. Depois que você fizesse a negociação, você ia fazer a nota de empenho, ia fazer essa parte da liquidação, do pagamento, tudo era em cima desse código BEC. A partir de hoje, a partir de agora que a gente está usando o site lá do governo federal, a plataforma do Compras.gov, o que acontece? A gente continua precisando de um código de item do Ciafísico, que é o mesmo código BEC que a gente usava antes, mas é que agora o site da BEC não funciona mais. Então, é o código do Ciafísico. A gente continua precisando desse código porque todas essas etapas aqui do processo, a parte da reserva, a parte da identificação do objeto, a parte do patrimônio, tudo isso continua acontecendo dentro do Ciafém do Ciafísico. Só que agora a gente precisa também de um código de item lá do governo federal porque a negociação é feita lá no site do Compras.gov. Então, agora a gente precisa de dois códigos de item para conduzir o processo e fazer a licitação. Tá legal? Bom, então, o código do item Ciafísico ele é necessário para as etapas que são executadas no ambiente do Ciafém do Ciafísico. Eu vou precisar de ter um código cadastrado, bonitinho, com uma especificação, descritivo do jeito que era antes. Só que eu também vou precisar de ter um código lá no catálogo do governo federal que é justamente para poder fazer a negociação. Então, se antes eu tinha necessidade de um único código porque tudo acontecia dentro de um mesmo ambiente, a partir dessa mudança do processo de compras da utilização do portal do governo federal, eu vou passar a precisar de dois códigos. Um do Ciafísico, que é o mesmo que a gente usava antes, do mesmo jeito, não teve diferença nenhuma. E um código também lá do compras.gov para que eu possa fazer a negociação. Tá legal? Bom, então, esse entendimento aqui é um entendimento bem importante porque faz parte do que a gente vai conversar hoje, mas também faz parte do que a gente está... Faz parte também do trabalho que a gente vai executar e da condução do processo dentro do sistema. Eu recebi aqui uma pergunta, se é um momento de transição e se o Ciafém e o Ciafísico vai ser descontinuado. Não, não é um momento de transição e o Ciafém e o Ciafísico não serão descontinuados pelo menos num horizonte curto. A gente sabe que as coisas podem mudar, a gente sabe que pode vir coisa nova, pode ter alteração de sistema e tudo mais, só que nesse momento a gente precisa de ter os dois códigos trabalhando em paralelo porque o sistema hoje ele está estruturado dessa maneira. O nosso ambiente de negociação é lá no Compras e o Ciafém e o Ciafísico vai continuar funcionando. Óbvio, estou falando isso agora, está sendo gravado, vai ser publicado depois, aí daqui, sei lá, daqui para o final da tarde muda a direção, muda a política, muda as decisões que foram tomadas, segunda-feira tem um sistema novo, vocês vão falar assim, ah, o Alexandre estava mentindo. Mas não, a informação que eu tenho hoje é essa e a estrutura que a gente está trabalhando hoje é dessa maneira, são os dois sistemas funcionando em paralelo. mas é importante a gente ter bem claro que assim, não é que o nosso processo de licitação ele está correndo em dois sistemas, não é que a gente está fazendo uma compra aqui no Estado e ela também está lá no sistema de compras federal, não é isso. O processo de licitação das unidades compradoras do Estado de São Paulo continuam rodando, continuam sendo executados, os processos continuam sendo executados dentro do nosso ambiente. O que acontece é que hoje a plataforma de negociação é o site do Compras.gov. Tá legal? Tá legal? Bom, e aí, o que acontece? Preciso de ter dois códigos, tá? E eu preciso de ter dois códigos porque eu tenho dois catálogos. Tenho um catálogo aqui, nosso, do Oceafísico, e tenho um catálogo lá do governo federal. Tá? Bom, então como que a gente vai fazer o nosso processo de compras? se a gente precisa de ter dois códigos, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é localizar esses códigos no catálogo. Então, o que acontece? Como que vai funcionar? Eu preciso, em primeiro lugar, fazer uma pesquisa lá no Oceafísico para achar o item que eu quero comprar, para achar o item que eu vou negociar. Tá? Então, sei lá, vou comprar uma cadeira giratória para o pessoal trabalhar lá na minha unidade lá no órgão onde eu trabalho. Eu preciso de ter esse item descrito, eu preciso de ter esse item cadastrado, ativo, bonitinho, funcionando lá no Oceafísico. Do mesmo jeito que era antes. Vou lá, vou lá no Oceafísico, vou lá no Contabiliza, né? Oceafísico, materiais e serviços, itens de materiais, faço a pesquisa do item, jogo lá o radical, digito a especificação que eu quero, localizo o item que eu quero, anoto aquele código, incluo esse código no meu processo e vou para a próxima etapa. Tá? Isso que eu estou falando para vocês é o código de item do Oceafísico pesquisado lá no Contabiliza. Então, eu entro no Contabiliza, pesquiso o item que eu quero, localizo esse item, incluo ele no processo. Aí, tem uma situação possível que é eu não localizo o item que eu quero no Oceafísico. Vou fazer uma negociação, vou adquirir um produto, enquanto aquela característica do produto que eu estou comprando não aparece em nenhum item do Contabiliza, lá do Oceafísico. O que eu faço? Mesma coisa que fazia antes. Entra no Contabiliza, inclui uma proposta de item, preenche as especificações com as características que você quer, com as características necessárias, encaminha essa proposta para a gente, a equipe do CGPS, os nossos gestores, vão analisar essa proposta e vão cadastrar o item. Então, com relação aos itens do Oceafísico, com relação aos itens do Contabiliza, com relação àqueles itens que antes a gente falava de item back, agora não é mais, o procedimento não mudou. eu vou ter que ter esse item, eu preciso localizá-lo no sistema, se eu não encontrar, eu vou incluir uma proposta no Contabiliza e vou mandar para cá, a gente vai analisar e vai liberar o item. Não mudou nada. Critérios de análise continuam os mesmos, prazos de análise continuam os mesmos, se a gente achar necessário, a gente devolve a proposta, pede mais informação, pede um catálogo comercial, pede link de fornecedor, não mudou nada. Continua funcionando igual. Tudo bem? Ah, Alexandre, nunca entrei no Contabiliza, não sei do que você está falando. Manda depois um e-mail, manda um Fale Conosco, a gente passa orientação. Hoje a gente não vai falar de Contabiliza, a gente vai falar só dos itens lá do governo federal. Mas está com dúvida de alguma coisa, depois eu vou mostrar lá como que o Acesso Fale Conosco, passa o e-mail, entra em contato com a gente, a gente passa uma orientação. Tudo bem? Bom, beleza. Achei o item que eu queria lá no Contabiliza, jogo esse código no meu processo. Não achei o item, mandei uma proposta, o gestor liberou, gerou um código, incluo no meu processo. Qual é o próximo passo? eu preciso de ter um item com essa especificação lá no catálogo do governo federal. E é aí que a mágica começa a acontecer, é aí que a coisa fica emocionante. Porque o que acontece? Contando uma história triste e dramática para vocês. todo o sistema da BEC, quando foi idealizado lá no final dos anos 90, lá atrás, a ideia era que as informações dos processos de compra ficassem centralizadas numa base única. A ideia, a BEC, ela foi pensada dessa forma. cada unidade vai conduzir o seu processo de compra, cada unidade tem autonomia, é responsável pelo seu processo de compra, porém, as informações desse processo são centralizadas num único sistema. E dentre essas informações, uma delas que está concentrada, centralizada, é justamente a especificação do material. ou do serviço. Vocês devem se lembrar, quem fez o curso com a gente aqui do Contabiliza lá atrás, quando tinha, que a gente sempre falava assim, olha, o item que foi cadastrado, ele não é teu. O item que está cadastrado, ele está no catálogo para qualquer um que queira utilizá-lo. Então, a gente fazia toda aquela análise para chegar numa descrição onde não houvesse direcionamento, onde a gente conseguisse estabelecer um padrão mínimo de qualidade para garantir que o produto atendesse às normas específicas, à legislação que era aplicável àquele produto. Então, a gente fazia todo esse trabalho, essa análise que continua sendo feita. Mas o sistema da BEC foi pensado para isso, para centralizar as informações num sistema só. o catálogo federal ele parte de uma outra concepção. A ideia deles é diferente da nossa ideia. E isso assim, cara, eles não estão certos e nem estão errados. Eles pensaram dessa forma de acordo com a necessidade e a conveniência do poder público federal. Até porque o assim, o horizonte de, o horizonte não, mas o escopo de unidades compradoras que utilizam o catálogo do governo federal é muito diferente. Você tem unidade no país inteiro, em cidade grande, cidade pequena, lugar distante, lugar próximo. Então, por conta disso, o que que eles fizeram? eles pensaram num catálogo em que as unidades compradora fossem complementando as especificações no próprio edital. Lá no governo federal, a ideia é diferente da nossa. A nossa ideia é que a gente tenha no nosso catálogo uma informação completa, detalhada, para que a unidade não precise de complementar o descritivo no termo de referência, embora isso sempre foi possível fazer isso. Lá não, lá eles partiam da premissa de que, muito excepcionalmente, a unidade não precisaria de complementar o descritivo no termo de referência. se vocês olharem o catálogo deles e comparar com o nosso, vocês vão ver que algumas especificações de lá são muito mais resumidas do que as nossas. A gente faz um detalhamento maior, lá tem um detalhamento menor, porque eles partem da premissa de que a descrição completa vai estar lá no termo de referência. Tudo bem? E por que é importante a gente entender isso? Porque quando a gente vai fazer a pesquisa dos itens lá no catálogo federal, muito dificilmente a gente encontra aquilo que a gente quer exatamente do jeito que a gente quer. Todo mundo que teve a oportunidade de fazer alguma pesquisa lá deve ter chegado a essa conclusão, que as coisas estão lá, que as coisas que a gente está procurando, a gente não vai achar no nível de detalhamento que a gente está habituado a ter aqui no Ciafísico. Tudo bem? Bom, entendidos isso, entendida essa parte, e é... Eu imagino que tem muita gente pensando muita coisa nesse momento, mas assim, respira um pouquinho, a gente já vai voltar nesse ponto, mas eu estou só levantando isso, que quando a gente entende de que as coisas foram concebidas de uma maneira diferente, a gente começa a entender um pouco melhor por que uma coisa é de um jeito e a outra é do outro. E aí, na hora que a gente for buscar informação, na hora que a gente for buscar alguma coisa, a gente consegue entender um pouco melhor a situação. Então, vamos lá. Procurei no Ciafísico, não localizei o item que eu queria, incluí uma proposta, a proposta foi liberada, gerou o item, gerou o item, pega aquele código, incluo no processo. Vou lá no catálogo federal e não acho nada do que eu quero. Para quem incluiu pedidos no catálogo federal até semana passada, retrasada, deve de ter recebido de volta esse pedido com a gente indicando algum item que fosse minimamente semelhante lá e orientando a fazer o descritivo completo direto no termo de referência. Agora, a gente vai fazer a pesquisa, a gente vai procurar alguma coisa lá que tenha, se a gente não encontrar, a gente vai, então, mandar esse pedido para que seja analisado e seja cadastrado pela equipe de Brasília. E aí, então, vem o primeiro ponto importante. Nós, aqui, do CGPS, os gestores aqui do Estado de São Paulo, nós somos responsáveis pelos catálogos do Ciafísico. Catálogo de material, catálogo de serviços, do que está no Ciafísico é a gente que cuida. Então, se precisar de alterar alguma coisa, se precisar de reativar algum item, se precisar de cadastrar, qualquer coisa, a gente resolve. O catálogo do governo federal, tanto o catálogo de materiais como o catálogo de serviço do governo federal, é de responsabilidade de uma equipe do governo federal. Nós, aqui, do Estado de São Paulo, nós não temos ingerência sobre esse catálogo. Então, muitas vezes, a gente recebe um fale conosco, recebe um e-mail, falando assim, ah, eu estou querendo usar um item aqui do catálogo federal, ele está suspenso. Dá para reativar? Não. Não dá, porque não é a gente que faz isso. Quem faz isso é o pessoal lá de Brasília, e eles têm os critérios deles de trabalho, eles têm eles têm lá os critérios de análise deles lá, e, enfim, a gente não tem ingerência nenhuma sobre isso. Tudo bem? Então, o que acontece? Não localizei o item que eu quero no catálogo federal. Dá para pedir o cadastramento do item? Agora dá. Quer dizer, antes também dava, mas agora a gente tem um sistema novo via web para a gente fazer esse pedido de cadastramento. Esse pedido de cadastramento, ele vai ser direcionado para a equipe de Brasília, e eles vão fazer essa análise para definir se o item vai ser cadastrado ou não. Tudo bem? Então, eu vou abrir o sistema agora, na área de treinamento, a gente vai lá dar uma olhada como que funciona isso na prática, e a parte do sistema em si é curtinha, daqui a pouco a gente já vê tudo isso, e aí depois a gente volta a conversar mais algumas coisinhas com relação aos encaminhamentos dos pedidos e tudo mais, e eu tinha, assim, eu tinha pensado de fazer primeiro a apresentação e depois um momento de terapia em grupo, mas acabei antecipando a terapia. Mas, vou mostrar o sistema e daqui a pouquinho a gente já conversa um pouco mais. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu minimizar essa tela. Deixa eu abrir essa. Para eu acessar o site do Compras.gov, lá do governo federal, se eu for aqui no Google e digitar Compras.gov, ele vai abrir para mim aqui o Compras, ele faz a pesquisa normal, clica aqui no Compras, vou lá em acesso ao sistema e faço o login. Essa é uma opção. Na verdade, desculpa, tá, Alexandre, eu te interromper. Na verdade, faz pelo próprio Portal de Compras SP, né? Não, sim, mas eu estou falando assim, tem esse caminho, mas tem o caminho do Compras SP que eu vou mostrar agora. Beleza. Então, vai pelo Google também tem essa opção. Porém, a gente aqui em São Paulo criou aqui o site do Compras SP. Esse site, ele traz tanto o acesso ao sistema do Compras federal, como também ele tem outras ferramentas aqui para a gente poder utilizar nos nossos processos, tá? Então, tem aqui a parte de notícias, tem aqui o Fale Conosco que depois eu vou mostrar para vocês com mais calma. Aqui nessa parte do Toolkicks, só mostrando rapidinho, depois eu já abro o sistema. Ele traz aqui os modelos prontos dos documentos para vocês usarem nos processos de licitação. Então, esse site aqui do Compras SP, ele dá o acesso ao site do governo federal, mas também traz outros recursos que é interessante a gente dar uma olhada depois. Tudo bem? Então, para eu acessar o sistema, como que eu faço? Compras SP, agente público, acesse o Compras, produção. Tudo bem? Só que agora, como a gente vai fazer só uma apresentação aqui, eu vou acessar, então, o Compras no ambiente no ambiente de treinamento, porque aí o que a gente faz aqui é café com leite, não vai impactar em nada o sistema. Abro essa tela, venho aqui em governo, ele vai pedir o CPF, vai pedir a senha. Então, coloquei lá o CPF e a senha, abro aqui essa área de trabalho do Compras, também, ah, eu quero acessar a parte de pedidos, como que eu faço? você pode vir aqui embaixo e procurar aqui nesses íconezinhos aqui, mas eu não gosto, eu prefiro vir aqui em cima na bolinha aqui, ó, clico aqui do lado, ele já carrega tudo para mim, e eu clico aqui, Materiais e Serviços, tá? Na hora que eu clicar no Materiais e Serviços, ele abre para mim uma tela que vai trazer a listagem de todos os pedidos que eu fiz, se eu clicar aqui em Pedidos da Minha Unidade, então, estarão aqui listados todos os pedidos que não só eu, mas outras pessoas da Minha Unidade fizeram, tudo bem? Trazendo o código do pedido, a data de criação, a data de atualização, se é material ou serviço, isso daqui seria mais ou menos como aquele nome reduzido que nós tínhamos, tá? é o nome do material ou do serviço onde o pedido foi incluído, quem está fazendo a catalogação, qual é a situação desse pedido, e esse olhinho aqui, ele abre o pedido para você ver o que está acontecendo lá dentro, tá legal? Bom, então, nessa tela, para eu incluir um novo pedido, o que eu faço? Eu tenho que vir aqui, nesse botão catálogo, ele vai me levar para o catálogo de materiais e serviços, tá? Lembrando que lá no site do governo federal, os catálogos, eles são consultados a partir de uma mesma tela, é diferente do que a gente tinha antes aqui, que a gente fazia pesquisas separadas, tá? Lá é tudo junto, tudo num lugar só. Então, vamos supor que eu vou fazer uma compra de um material assim, super específico e super diferentão. Vamos comprar papel sulfite. Ah, Alexandre, por que papel sulfite? Porque papel sulfite todo mundo conhece e é fácil da gente fazer uma simulação com isso. Essa tela daqui vocês devem conhecer, tá? é a tela do catálogo lá do governo federal. Você vai digitar aqui o que você quer, vocês viram que eu coloquei no caso papel, aí ele já carrega para mim todos os PDMs, né? Todos os materiais lá onde aparece o radical que eu digitei. Aí, no caso, eu vou acrescentar aqui o sulfite para achar esse material. Selecionei o material, ele vai trazer os itens que eu tenho cadastrados, tá vendo aqui? Dentro desse material eu tenho 208 itens ativos. Gente, isso daqui é a base de dados do ambiente de treinamento, tá? Se você for lá na produção, pode ser que esteja diferente. Mas, enfim, a estrutura da informação é a mesma. A hora que você seleciona o material, lá o PDM, ele vai trazer para você a quantidade de itens ativos que estão lá no momento da pesquisa. Aqui do meu lado esquerdo, nós temos as características desse material que eu vou especificar para achar aquilo que eu quero. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Vamos imaginar que eu queira comprar um papel sulfite, sei lá, verde de 180 gramas, por exemplo. Estou inventando aqui. Então, eu venho aqui e vou preencher as características que eu quero. Eu quero que o papel sulfite seja feito de celulose. Eu quero que ele seja verde. Eu quero que ele tenha 180 gramas. Putz, não tem. Está vendo aqui essa telinha vermelha? Ela some, tá, gente? Mas, o que está dizendo aqui? Nenhum item existente com as características escolhidas. isso significa o quê? Significa que o produto que eu quero comprar não existe no catálogo. Nesse caso, eu tenho que pedir o cadastramento de um item novo. Tudo bem? Bom, vou parar de preencher? Não, se eu tenho mais informações, eu vou continuar preenchendo aqui. Então, eu vou pegar no comprimento de Cadê a Vera para ajudar a gente com essas medidas de papel sulfite? Ah, sei lá, 279 por 30 e pouco, eu acho. Ah, que seja 216. Faz de conta que é essa medida que eu quero. Ele vai ser aplicado para serviço gráfico e pronto. É isso. Preenchi as características que eu quero. Não achei nada. O que que eu faço agora? Ah, eu quero que ele seja vendido em pacote de 500 folhas. Não achei. O que que eu faço? Clico nesse botão solicitar pedido. Então, vejam bem, o que que o governo federal faz no site de compras deles? ele te leva a primeiro pesquisar o item para ver que se realmente esse item não existe. Então, você vai olhar no catálogo, vai achar o PDM correto, vai preencher as especificações, vai aparecer aquela tarja vermelha falando que o item que você quer não existe e aí você vai então clicar no botão solicitar pedido. Ah, Alexandre, eu estava fazendo a pesquisa e ele mostrou um item para mim, o que eu faço? Ué, nada, você pega esse código que ele mostrou e inclui no seu processo de compra. Vida que segue, tudo bem? Bom, gente, então, não achei o que eu queria lá no governo federal, cliquei no botão solicitar pedido, ele vai abrir para mim a tela com o pedido para eu especificar as coisas que eu quero no meu papel sulfite verde. tá? Começando do começo, essa primeira parte aqui da tela, ela vai trazer o número do pedido, é por aqui que você vai acompanhar. Nossa, Alexandre, parece com o código provisório de proposta lá do Contabiliza, né? É, a mesma coisa, só que lá é no Contabiliza, aqui é no Compris. vai mostrar quem é que está pedindo a unidade solicitante que está fazendo esse pedido, e aí, gente, é importante vocês perceberem que todas as unidades do governo do estado começam com esse ESP, Estado de São Paulo, tudo bem? Muitas vezes a gente está habituado a ver lá uma outra denominação para o nosso órgão e ver se ESP na frente vai achar estranho, mas é porque o governo federal achou por bem que os órgãos que fossem do governo de São Paulo tivessem identificados com essa sigla no início. A situação atual do meu pedido é rascunho, por quê? Porque eu comecei a fazer ainda, eu nem mandei esse pedido, ele nem está salvo em lugar nenhum, então ele está como um rascunho. Vou colocar o meu e-mail, e aqui, nesse momento, é legal vocês sempre tentarem incluir o e-mail institucional. Não colocar e-mails do tipo arroba gmail, arroba hotmail, mantenha sempre o e-mail institucional. Ah, Alexandre, meu órgão lá é pequeno, sei lá, e a gente usa um e-mail órgão do estado arroba gmail.com pode ser? Pode, se não tiver outro, pode, ninguém vai brigar por causa disso, a gente pode até brigar, mas por outro motivo, não por esse. informa o seu telefone de contato do órgão. Ah, Alexandre, eu trabalho, só agora estou em teletrabalho, não tenho mais telefone fixo e não quero passar o meu celular para você não mandar WhatsApp para mim. Deixa em branco, não precisa de colocar, tá? O e-mail é obrigatório, tem estrelinha vermelha aqui, o telefone não é obrigatório. E aí, gente, olha que legal, lembra que na tela anterior, quando a gente fez a pesquisa aqui no catálogo, a gente foi preenchendo todos esses campos de característica, o que acontece? Ele vai trazer para nós aqui todas as informações que nós colocamos lá atrás. Então, em primeiro lugar, ele vai identificar o PDM, onde esse pedido vai ser incluído, tá? De uma maneira bem semelhante ao que nós tínhamos antes no Contabiliza, nós tínhamos antes, não, a gente ainda tem lá no Contabiliza, que você escolhe o material e inclui a proposta dentro do material, aqui também. É uma proposta de material, ele vai carregar aqui todas as especificações que eu coloquei lá. Ale, além dessas informações, eu quero também que ele atenda uma norma de sustentabilidade, eu nem sei o número, eu só vou colocar assim, sustentabilidade. ou seja, além daquelas informações que estão lá, eu posso vir aqui e eu posso editar esse texto. Todo esse campo aqui, se eu clicar em qualquer lugar aqui e escrever, ele permite que eu faça a alteração. então lá só tinha a opção do verde, mas eu quero verde musgo. Posso colocar. tem que ser maiúsculo? Não. Pode ser minúsculo? Pode. Pode ser em japonês? Não, porque eu não vou entender. Mas enfim, você pode editar isso aqui da maneira que você precisar. Tá legal? Aí, vem o campo do código NCM. Esse NCM é Nomenclatura Comum do Mercosul, se eu não me engano. É um código que o pessoal utiliza, principalmente do governo federal, lá o pessoal da receita, usa esse código para identificar os produtos conforme essa tabela do Mercosul. Nós aqui no estado de São Paulo não usamos essa informação. Tá? Isso quer dizer o quê? Você não precisa de preencher isso. Pode deixar em branco, não tem problema nenhum. Ah, eu tenho aqui essa tabela e eu quero preencher. Posso? Pode. Tá? Não tem problema nenhum. Aqui você coloca o campo, você coloca o código só se você tiver, se você não tiver, você não coloca. Mas aí vem uma coisa bem legal desse sistema. Ele tem um campo aqui para você colocar links de referência. Quem já teve a oportunidade de incluir uma proposta no Contabiliza já deve ter recebido, a proposta foi rejeitada e o gestor está lá com um recadinho para vocês. Envie links de referência ou catálogo comercial do produto pelo Fale Conosco. Então, você mandava você manda a proposta do Contabiliza, a gente rejeita a proposta para você, você tem que mandar no Fale Conosco uma informação adicional para a gente receber o Fale Conosco, pegar a proposta de volta e fazer a liberação. Aqui não. Aqui você vem e já coloca o link do produto. Agora, vem cá. Quando for para colocar o link do produto, primeiro, você pode colocar quantos links você quiser desde que respeite o limite de 2 mil caracteres. Agora, não adianta você vir aqui e colar Amazon.com, Shopee.com e Calunga.com.br. Não. Vai fazer a pesquisa? Então, sei lá, vamos buscar aqui papel sulfite verde. Ah, tem esse daqui, tem esse daqui e tem esse daqui. Tem esse outro aqui também. Então, eu venho aqui, eu vou pegar esse link grandão que já vai me jogar na página do produto que eu quero. Tá? Eu não vou pegar só o site da loja. Eu pego isso tudo aqui, venho aqui, copio e colo e beleza. Dou dois entres aqui para separar, venho na Calunga, pego também esse código grandão, colo aqui, venho aqui nesse outro Oceano B2B, copio tudo isso, colo aqui e vou já ter essa informação já na proposta. Quando eu mando o pedido, ele já vem com tudo isso. Tá? E aí, gente, vou falar para vocês uma coisa que eu falava nos treinamentos que eu dava antes do Contabiliza e vou falar agora e isso assim não é segredo para ninguém. Quanto mais informações você puser na proposta, mais fácil fica para a gente verificar o que você está pedindo e mais rápido é a análise. Tá? Sim, ah, eu quero, sei lá, uma cadeira de couro preta. cara, com esse tipo de pedido você não vai chegar a lugar nenhum porque cadeira de couro preta pode ser qualquer coisa, né? Então, quanto mais informações sobre o produto que você quer você incluir aqui, melhor todo mundo ficar mais feliz. Deixa eu só colocar aqui um e-mail antes que eu esqueça. Bom, essa aqui é a primeira tela. ele vai carregar as informações. Veja que, assim, a princípio você nem precisa de preencher nada aqui. Se você selecionou lá no campo do catálogo ele já vai trazer toda a especificação que você colocou. Eu tenho aqui uma segunda tela que é a tela de anexos. Espera aí. vim aqui preenchi tudo certinho. O que que eu vou fazer? Primeiro, aí, preenchi tudo certinho. Eu venho aqui, ó, selecione a unidade catalogadora. Seleciono governo do estado de São Paulo. Tá? Ministério da saúde posso usar? Não. Ministério da gestão posso usar? Não. Coloca governo do estado de São Paulo. Os pedidos nossos do estado de São Paulo eles têm que ser direcionados pra nós aqui do CGPS. A gente vai fazer uma análise prévia antes de encaminhar isso pra Brasília. Tudo bem? Salvo aqui o rascunho. E aí, gente, esse sistema deles ele tem uma coisa bacana que é assim, eu preenchi, vamos supor, quatro e meia da tarde o cara pediu pra eu fazer uma proposta. Eu vim aqui, preenchi tudo bonitinho, puta, vai dar cinco horas e eu não acabei ainda. O que eu faço? Salvo o rascunho. Essa proposta vai ficar salva na sua fila lá naquela área, depois eu mostro pra vocês. Aqui, ó, como rascunho. E você volta amanhã no seu expediente e aí você consegue continuar a proposta de onde você parou. Tá? Enquanto você deixá-la assim como rascunho. bom, então uma vez que eu salvei que eu defini isso daqui quando eu venho aqui na página de anexos ele abre pra mim a possibilidade de eu incluir arquivos anexos. Quais arquivos que eu vou anexar nesse pedido? Você vai anexar um catálogo comercial do produto, você vai anexar um orçamento que você tenha, todos aqueles documentos que nós gestores aqui de São Paulo costumávamos pedir pra vocês quando a gente analisa o pedido da uma proposta lá no Contabiliza aqui também vale. Então venho aqui vou clicar em selecionar o arquivo vou pegar um arquivo qualquer aqui deixa eu ver tutorial. É, pra falar nisso depois eu vou compartilhar o manual com vocês aí do desse sistema aqui que o pessoal lá de Brasília elaborou, tá bom? Então, ó selecionei o arquivo incluir aqui, ó tutorial só pode ser PDF não pode ser tudo isso aqui ó BMP GIF Hike Hife JPG JPG não sei o que não sei o que lá tudo isso aqui você consegue incluir inclusive arquivo ZIP RAR tá legal? Clico aqui no botão anexar e ele vai então dar uma telinha verde pra mim e o anexo aparece aqui embaixo quantos arquivos que eu posso anexar? Não sei mas dá pra ser bem mais que um se você tiver três, quatro arquivos você vê a mesma coisa você clica aqui ele vai abrir a telinha você pega um outro pedido qualquer um outro arquivo qualquer aqui clica aqui no botão anexar vai aparecer aqui embaixo tá legal? e aí vem uma parte que eu também achei muito legal desse sistema que é essa parte de comunicação onde a gente pode trocar ideias então sei lá você fez aqui o pedido da folha verde verde musga aí você vai falar assim ah é cadastro solicitado pois não foi encontrado o tom de verde que precisamos para utilizar na restauração histórica do prédio vai lá você põe aqui um recado que você achar interessante clica no botão enviar e ele vai aparecer aqui embaixo tá sou obrigado a preencher isso daqui? não sou obrigado a colocar um anexo? não sou obrigado a preencher essa parte de informações básicas? aí sim né gente aqui você tem que preencher tá exceto esses dois campos de baixo aqui mas aí eu volto a falar para vocês verifiquem assim providencie o máximo de informação possível que facilite a gente fazer essa análise e localizar o produto que vocês querem tá é interessante notar gente e deixa eu voltar aqui não vou ver ninguém mas eu me sinto mais confortável é é importante a gente ter em mente o seguinte aqueles materiais mais básicos aqueles produtos mais simples todos eles já estão cadastrados então o que a gente tem cadastrando o que a gente tem que cadastrar daqui pra frente é tudo coisa mais exótica que vai aparecendo ou coisas novas que ninguém nunca comprou tá inclusive eu tô com um pedido pra ser analisado se alguém se for alguém que tiver aqui acompanhando a gente dá um um oi aqui no bate-papo mas não me xinga ainda não mas tem um pedido de uma arma pra derrubar drone eu tô achando o máximo analisar aquilo eu tô me sentindo assim num videogame vendo aquelas coisas então ah o que que acontece deixa eu voltar aqui cadê então o que acontece quanto mais informações você puser facilita a vida de todo mundo e aí pode acontecer de nós gestores aqui a gente tá analisando o pedido que vocês fizeram a gente ficou com alguma dúvida não conseguiu entrar em contato ou o link não abriu enfim alguma coisa assim a gente gestor vai colocar aqui uma solicitação pra vocês então verifique se o item sei lá papapapá corresponde ao que você precisa e aí a gente devolve pra vocês essa esse pedido com essa informação aqui embaixo e aí você vai ver o que a gente colocou aí você fala assim não o item indicado não atende aí devolve pra cá e aí a gente vai fazendo análise dessa maneira claro né gente ninguém vai escrever um negócio curtinho desse jeito aqui verifica se o item tal que tem uma cor no código pantone que corresponde ao verde musgo pode ser utilizado dentro da obra que você quer você fala assim não o item indicado não atende porque o código pantone correspondente ao que a gente quer é o final 12 não o final 15 enfim mas aí a gente vai registrando por aqui essas mensagens pra poder fazer esse cadastramento e encaminhar essa proposta lá pro pessoal de Brasília bom uma vez que tudo estiver preenchido uma vez que vocês salvaram o rascunho a proposta tá certa vou mandar pra cá pro gestor o que que eu faço enviar confirmou o envio ufa deu certo foi tá vendo a situação aqui ó tava marcado como rascunho agora tá marcado como aberto significa o que significa que esse pedido que é o pedido 600 041 entrou na fila do gestor de São Paulo para análise tá o que que eu faço com essa tela nada posso fechar o que que eu faço com essa tela aqui do catálogo nada posso fechar essa tela inicial aqui onde mostram os meus pedidos se eu atualizar essa tela dou um F5 olha que legal ele apareceu aqui ó 600 041 criado no dia 27 atualizado no dia 27 papel sulfite foi mandado para o governo do estado tá aberto e aí eu vou clicar aqui pra vir na comunicação e ver o que os gestores responderam pra mim tudo bem esses pedidos que estão aqui são os testes que nós fizemos pra preparar aqui essa apresentação pra vocês bom se nós estivéssemos num curso presencial esse é aquele momento que eu falaria pra vocês se você tem dúvidas se tem algum caso concreto pra trazer e a gente ia levantar pra tomar um café como estamos todos no silêncio da internet o que acontece a parte do sistema é essa não tem muito mistério não é nada do outro mundo tá a parte mais complicada na verdade é fazer a pesquisa dentro do catálogo do governo federal porque ó Rafael eu vi sua pergunta aqui é kit lunch eles vão cadastrar não sei nós estamos conversando com eles ainda pra ver como que vai ser resolvida essa questão do kit tá tem o kit lanche tem outros dois tipos de kit também que pediram pra gente nós estamos conversando lá com Brasília pra ver como que vai resolver isso mas só voltando aqui então o que que acontece o nosso catálogo ele tem uma estrutura de grupo classe material ou grupo classe serviço vocês vão lá vão lá localizam o material de vocês aqui em São Paulo vai montar as características lá vai ficar uma descrição grande bonita encorpada quando você vai lá no governo federal o código do grupo é outro então por exemplo aqui tá no grupo 78 lá tá no grupo 63 né 43 tem nada a ver uma coisa com a outra posso usar pode tá a estrutura de lá ela é diferente da nossa vou dar o exemplo sei lá vou pegar o papel sulfite a nossa estrutura de papel sulfite ela tem lá uma série de características pode ser que a estrutura do papel sulfite no catálogo do governo federal tenha uma estrutura de características diferentes tá então não adianta você pegar do jeito que tá aqui copiar colar lá e mandar porque não vai bater a a estrutura de características vai ter que pesquisar com calma vai ter que se familiarizar com o catálogo deles identificar essas diferenças e fazer os ajustes necessários tá gente eu tô olhando aqui ó faltam 3 minutos pra inteirar uma hora eu vou dar uma esticadinha coisa rápida só pra gente finalizar essa parte da busca lá no catálogo que a meu ver é a parte mais importante e é onde tá surgindo o nosso gargalo aqui na nos pedidos lá do coisa então o que que acontece não adianta eu montar o item aqui no contabiliza pegar essa especificação completa do jeito que eu montei e vou colar lá no governo federal do jeitinho que eu tiro daqui eu ponho aqui isso não dá certo na maioria das vezes porque nós temos uma estrutura de características que não necessariamente vai ter um correspondente exato do outro lado tá então você vai ter que pegar as informações e preencher de um lado preencher do outro tudo bem essa é a primeira coisa então a segunda coisa a segunda coisa o meu material aqui no catálogo do Cia Físico tá dentro de um grupo X qualquer lá no governo federal pode acontecer do mesmo material ter um nome diferente e estar num material num grupo com uma numeração diferente eu vou ter que identificar o nome do PDM lá de modo que seja um nome equivalente ao meu e confirmar na classe no grupo ali se o que eu tô olhando lá é o mesmo tudo bem se corresponde ao que eu quero então eu sei lá tô chutando um exemplo aqui o material de cadeira a cadeira no nosso aqui cadeira giratória ela tá cadastrada na classe 7105 que é a classe de mobiliário de escritório eu vou lá no governo federal e lá não se chama cadeira giratória se chama sei lá cadeira de trabalho mas ela tá numa classe que também não é 7105 é 7023 mas o nome da classe é mobiliário de escritório então beleza vou fazer a proposta dentro desse PDM tá o que eu posso dizer pra vocês é que embora a estrutura seja diferente você se acostuma rápido com o catálogo de lá porque vamos ser honestos né fazer consulta em catálogo a gente se pega é igual fazer compra em mercado novo que você nunca foi no início você não sabe onde que tá a gelatina mas na segunda terceira vez que você vai você já lembra a qualquer instante que tá a situação aqui é muito parecida com isso tá a gente vai no início se perder um pouquinho mas não demora muito pra gente se ajustar a esse novo catálogo e a meu ver o sistema do jeito que foi feito agora ele permite muitas informações adicionais pra gente incluir no pedido vou incluir os links vou incluir anexo vou mandar mensagem pro gestor então com tudo isso a gente consegue ter uma visualização muito melhor do que vocês estão pedindo pra gente poder encaminhar isso pra Brasília tá só assim mandar uma pergunta pra mim aqui a pergunta aqui foi o seguinte o o pedido ele vai direto pra Brasília não ele vai primeiro pra nós aqui nos gestores aqui de São Paulo a gente vai fazer uma pré-análise vai ajeitar essa proposta vai colocar as informações da maneira correta pra depois encaminhar pra Brasília alguém perguntou aqui com relação a prazo a gente ainda não tem um prazo definido o pessoal de Brasília não definiu prazo conosco nós aqui de São Paulo vamos incluir esse trabalho na nossa rotina então além disso além dessas propostas do governo federal a gente continua analisando propostas o contabiliza continua fazendo nosso trabalho então assim agora no início vai demorar um pouco pra gente fazer essa análise pra gente mandar pra lá pra ver tudo direitinho então vai demorar um pouco mais os pedidos que entraram do dia 16 pra cá que são os pedidos novos nesse ambiente novo a gente ainda não começou a analisar então já tá com 10 dias de atraso assim a gente já começa com 10 dias de atraso só que a gente tá dessa vez trabalhando com muita proximidade com o pessoal de Brasília lá pra poder tirar as dúvidas e eles nos orientar nessas primeiras análises aqui então durante o mês de outubro a gente vai fazer um acompanhamento certinho do prazo dos critérios dos parâmetros utilizados pra gente poder definir tudo isso e poder responder pra vocês com uma maior certeza qual que é o prazo quais são os critérios assim a gente vai ter umas respostas mais mais concretas que hoje a gente não tem tá só vou dar uma olhadinha aqui nas últimas perguntas que eu vi o que que acontece deixa eu ver aqui o pessoal do Dinter aqui perguntando o que que é PDM o PDM lá no governo federal é o equivalente ao nosso material aqui no catálogo do Ciafísico tá quando não acha o equipamento posso cadastrar é aí nesse caso não tem o nome da pessoa aqui a pessoa que perguntou aí sobre o equipamento médico de ventilometria portátil tem que dar uma olhada se você não achou especificamente esse nome e aí assim isso vale tanto pra essa área médica como também vale pra qualquer outro grupo não achei o nome exatamente do jeito que eu quero vê se tem algum outro PDM ali mais ou menos parecido onde possa caber o pedido que você quer tá acha alguma coisa então assim ah não tem o equipamento de ventilometria se tiver só como equipamento médico joga lá dentro tá e aí depois a gente vai como eu falei a gente ainda tá conhecendo o catálogo deles conforme o tempo passa a gente vai conhecendo um pouco mais e aí a gente já vai saber mais ou menos ah não não achei isso aqui o nome o nome que no governo do estado tá de um jeito lá tá de outro a gente vai começar a se localizar ah melhor tudo bem ah eu vi aqui uma resposta falando com relação a similaridade é outro dia problema da caixa no entanto só tinha 350 o que podemos o item que eu tenho que estava fora do catálogo tal ah o Omar que está perguntando é o seguinte ah nesse momento a gente não tem ainda um prazo definido para ter um retorno uma finalização desses cadastramentos novos dos itens que a gente está pedindo posso bater o martelo que em três dias vai subir o item novo para lá não ah demora dez não sei tá no início quando a gente começou a trabalhar com esses pedidos quando era o rod na tela preta tinha coisa que ficou quatro meses parado a gente vai definir esse prazo mas como eu falei para vocês a gente vai ter uma noção do volume de trabalho agora ao longo de outubro e vai fazer um estudo para poder definir essas coisas o que eu recomendo para vocês aí sou eu pessoa física que está dando uma sugestão todos os documentos todos os termos de referências que tem lá no toolkit lá do do site do compras SP aqui ó qualquer termo de referência que você pegar aqui cadê termo de referência ó item 1.1.1 vou aumentar aqui para todos os porcentos vocês estão lendo o que está escrito aqui ó em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema compras e as disposições desse termo de referência prevalecem as disposições do termo de referência tá o que isso quer dizer e o que isso tem a ver com a pergunta do rapaz hoje eu não tenho um prazo certo para te dar tá posso cadastrar o item posso quando não sei para o processo não ficar parado na sua mão aí para não atrasar a solicitação eu recomendo se você tiver pressa se você tiver prazo ah eu tô com uma verba aqui se eu não usar essa verba até o final do mês vai explodir o prédio o que que você faz localiza um item no catálogo que seja semelhante àquele que você quer ainda que ele tenha alguma característica diferente daquilo que você quer usa esse item para abrir a negociação mas no ciafísico nosso aqui da BEC da da BEC não do contabiliza cadastra o item correto do jeito que você quer coloca essa especificação correta completa detalhada bonita do jeito que você quer no termo de referência e abre a negociação tá daqui a pouco a gente já vai ter um prazo mais definido a gente já vai ter um critério melhor todo mundo já vai ter conhecido o catálogo a vida vai estar mais fácil para todo mundo aí já dá para a gente se programar ah eu sei que se eu mandar um pedido aqui vai demorar mais ou menos uma semana então consigo aguentar uma semana tudo bem vou usar item semelhante a rodo todo dia para qualquer compra não o que eu estou dizendo para vocês é se você tiver pressa por questão de prazo para uso de verba por conta de recurso que veio do banco internacional não sei de onde usa um item semelhante porque eu não tenho como garantir um prazo para vocês dessa análise até porque a gente faz uma análise prévia a gente deixa essa proposta redonda e manda lá para Brasília depois que vai para Brasília eu não consigo nem abrir a proposta para ler tá o nosso acesso no sistema é restrito a gente não consegue acompanhar o que está acontecendo lá tudo bem pedir para incluir uma cadeira gamer eu sei eu que estou analisando essa proposta aqui e vamos montar direitinho para fazer o direcionamento lá para o pessoal de Brasília se eu não me engano essa cadeira gamer aqui teve que ser cadastrada no Cia Físico também né que eu também tinha analisado a proposta lá a similaridade Omar é assim do jeito que eu falei por exemplo você quer uma caixa de som com 100 watts de potência mas só tem de 300 usa de 300 tá usa de 300 na negociação no termo de referência você vai colocar a especificação certinha do jeito que você quer 100 watts no Cia Físico você vai pedir o cadastro do item correto do jeito que você quer com 100 watts o único que vai ficar de fora é o que vai aparecer lá na negociação tudo bem é não é nem o pulo do gato tá esse negócio de você usar o termo de referência com a especificação correta isso aí já vem desde a lei antiga isso aí não é nada de assim não é gambiarra nossa que a gente inventou agora não isso aí é procedimento padrão a única coisa é que antes a gente fazia o descritivo completo na BEC e agora lá no governo federal eles fazem um descritivo mais restrito por causa disso por que que o código do contabiliza são descontinuados descontinuados como porque o contabiliza continua funcionando normal você vai continuar precisando do item tá Fabiano você vai continuar precisando do item do contabiliza com código ativo disponível lá no sistema tá é ele não vai ser descontinuado não agora se você está falando em termos da sequência numérica ali ele segue uma numeração mas ele tem um dígito no final que às vezes é a numeração fica meio estranha os itens eles deixam de ficar disponíveis no contabiliza o que for do contabiliza manda um fale conosco a gente dependendo da situação a gente consegue reativar tá agora o que for lá do governo federal que tiver como suspenso aí não dá pra usar procura outro tudo bem por falar em fale conosco ó usuário desconhecido eu já vou ver a tua pergunta aqui é que eu também não quero esticar muito mas eu vou mostrar uma coisa importantíssima pra você preencha aqui o que é obrigatório no campo assunto você vai marcar catálogo tudo bem vou de novo tá compras SP tá vendo aqui compras SP saiba mais fale conosco assunto catálogo catálogo esse site ele é muito branco né muita luz na cara catálogo tudo que for referente ao catálogo cadê vocês tudo que for referente ao catálogo vocês podem pedir por esse fale conosco tá ah tô em dúvida não sei onde que eu incluo não sei qual PDM que eu uso manda lá a gente entra em contato e conversa tudo bem ah eu tenho o item lá no contabiliza e não tem no compras o que eu faço manda um fale conosco lá e a gente conversa tudo bem gente é acabou até demorando um pouquinho mais do que eu tava esperando mas assim a última coisa que eu quero falar pra vocês é nós aqui estamos completamente disponíveis para orientá-los nesse momento se tiver qualquer dúvida manda no fale conosco ah no fale conosco não deu certo manda um telefone a gente entra em contato se for o caso faz via tins liga a câmera abre a tela e a gente vai fazer isso junto tudo bem qualquer problema mande lá e a gente tá aqui pra ajudar vocês ok muito obrigado usuário desconhecido eu vou copiar todas essas mensagens do chat aqui as perguntas que eu não respondi eu respondo depois vou responder como se eu não tenho e-mail de vocês mandem no fale conosco as perguntas que vocês puseram aqui que eu não respondi e aí eu consigo retornar pra vocês tá legal seleciona opção catálogo patrícia com você Alexandre muito obrigada viu obrigada aí pela explanação acho que foi bastante didático né a gente o pessoal aí manteve a audiência até o final parabéns pela explanação obrigada pelo suporte aí do Humberto do Maurício da Vera agradeço aí a nossa equipe também estava toda aqui disponível Camila Michele Edna mais uma vez muito obrigada nós vamos nós vamos disponibilizar o Alexandre não conseguiu voltar a apresentação mas quando a gente colocar a apresentação dele no portal vocês vão ver que tem um QR Code lá né pelo QR Code vocês conseguem baixar o tutorial que está que foi elaborado e disponibilizado pelo governo federal tá bom sobre o tema em questão lembrando que também esse material ficou disponível no nosso está ainda eu acredito tá no nosso portal lá no no banner no carrossel de notícias a gente quando teve a mudança aí da do procedimento da rotina a gente disponibilizou a notícia do governo federal bem como essa esse material esse tutorial tá então a gente vai evidentemente atualizar o o carrossel tirar essa notícia mas o catálogo vai ficar disponível lá na aba capacitação juntamente com o vídeo tá bem obrigada esperamos por vocês na segunda-feira então segunda-feira às 14 horas nós estaremos aqui com o tema aplicabilidade dos benefícios de ME e PP numa licitação tá bem obrigada Alexandre mais uma vez muito obrigada uma boa sexta-feira para todo mundo e até segunda-feira tchau tchau obrigado gente até mais obrigada tchau tchau